Fala pessoal, aqui é o Lucas Olá, Matinhas, e quem fala é a Dinha E sejam bem-vindos a mais um, mais um, mais um Marmota vs Marmota Depois de um certo tempo sem Marmota vs Marmota Aqui no canal, estamos de volta galera E estamos com um jogo fantástico, que é o Toto Temple Ele vai mostrar os negocinhos ali, ele vai ficar mostrando Nossa, porque eu ia dançar a musiquinha mal mexicando Tanto que a gente fica embaçando pra começar Estamos com o Toto Temple galera Que é um jogo, a gente já trouxe ele uma vez aqui pro canal Só que a gente trouxe a versão demo dele Eis que chega a Steam, faz aquela promoção do verão fantástica maravilhosa E a gente é obrigado a comprar, porque tava uma promoção tão linda A versão deluxe, né? Agora temos a versão de luxo A versão de luxo Dash to join, eu quero jogar aqui, eu Não, não pra cima, porque eu não consigo Player 1, eu quero Leia Muito bom, muito bom, você vai ser o vermelho? Eu vou ser o azul então Bonitamente Confirma aí Confirma Então vamos lá, vamos para o modo tournament Modo torneio, é claro, né? Eu contra a Momo, Momo, contra eu Deixa eu só ver se tem outros modos aqui Não, são esses dois Ou aquele ali que depois de ter jogado os tournaments pra liberar, né? Então, confirma Classic Tem novo Nossa, tem novo, velho Tem Classic de Tim e tem o Bomb também Ah, no novo Dois a quatro players de Bomb No Bomb? No Bomb Vamos no Bomb, então E galera, lembrando Tindinha, hein? Tindinha Tindinha Bateia de areia das vitórias dela, né? Faz tempo que não ganha nada por aqui Então, eu tô É Um beijo, Momo E vamos começar Que comecem os jogos Vem, vem Blow them up Ah, comecei do lado de cá O que que tem aqui? Peguei a bomba Peguei a bomba E agora? Eu tenho que chegar perto de você e te explodir, é isso? Não, mas eu posso te quebrar? Mas você pode roubar a bomba Roubei a bomba Meu Deus Sai Sai, 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 sai Sai Não, eu tenho que esperar a bomba Finish o quê? Eu ganhei Eu ganhei a bomba, explodiu e tava comigo e não tava com você Ponto pra mim Ah, velho Por que eu comecei lá em cima? Ah, droga Droga, droga Aê, roubei, roubei Vem, bombinha, explode Shield Peguei, peguei Não, 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 não Sai Sai, vem bombinha Não, não, não Explode, não, não, não Uuuu Eu acho que o azul ganhou de novo Rodada 1 vem pra Lucas, hein Rodada 1 vem pra Lucas Vamos lá ver se você tem mais sorte Ou vai ser só coadjuvante Rodada 2 Cadê? Vamos lá Eu comecei mais perto A velho tá me zoando, né A velho fechou o lado dela Ah, sacanagem Nossa, onde eu caí lá embaixo Não, não, não Ah, não A velho, não, não, não Não, não A velho se pulou Aê O que aconteceu? A bomba mudou de lugar Ela tá lá em cima Mas por que eu não ganhei ponto? Por que você ganhou pontos? Não sei Ah, velho, está errado Isso aqui me roubou o jogo Vem, 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 vem Bombinha, explode Por que ela tá explodindo? Ah, porque eu não tô conseguindo matar você, né Eu tenho que fazer ela explodir perto de você E te destruir Tipo, o difícil é isso Eu tenho que fazer ela explodir Não, 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 não Troca Não tá no raio de ação Esse mapa é maior Por isso que é mais difícil de acertar o outro Você tem que fugir de mim Você não pode deixar eu pegar a bomba Ao mesmo tempo que você tem que ficar perto O suficiente no raio da explosão Pra não matar Vai Troquei, troquei, troquei Não Não, não, não Rouba Ah, mamãe Deixa Sabe o bagulho, carinha Meu Deus Não Essa tá acirrada Meu Deus do céu Essa tá acirrada Meu Lucas roubou Droga Essa tá muito acirrada Ah, não Droga Droga Me matou Filha da mãe Viu, amor Vai cantando vitória Nossa, comecei muito longe Comecei muito longe, galera Não Olha o caprito O bagulho fechou ali, velho Nossa, você vai estar muito louco Não 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 Vem aqui Vem aqui, filho da mãe Vem aqui Não, não Vou ficar longe Vou ficar longe também Droga Não vou ser idiota Vou ficar longe também Pra você não conseguir me explodir Droga Ah, vai explodir Não, eu vou ficar longe então Ai, não Vou ficar longe Se eu não consigo roubar pra te matar Eu fico longe pra não Nossa, você não jogou longe Ah, não, não, não Sai, 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 sai Aí, Rupi Minha Sai Não Não, não, não Fica na distância Ah, não Você roubou Ah, não Ah Oh, Léu Red Wimps Droga Vamos pra neguinho então E que comece a disputa do melhor então Agora é a hora, gente Quem que vai ganhar Agora é a hora de decidir quem vai ganhar Minha data da voz Ai Já pega a bomba Meu Deus, essa aqui é a bomba Parece que é menos Velho Velho, é muita sacanagem isso, velho Ah, não Não, não Não Ai, você tá louco Fugir linda, velho Não Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Cadê? Vem, 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 meu irmão Ah, sacanagem Sacanagem Rubei, rubei Pera aí, tem que ficar perto Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não vou expandir, não Ah, boa, 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 boa Droga, eu não consegui pular Não consegui pular ali Não Não Pera aí, não Aqui não deu até melhor Tentar disputar a bomba Boa, Lur Ai, filha da mãe Não Errei Mamã, você tem que ficar perto de mim Não Não Droga, não deu Porque eu me enrosquei Não é de pular ali Aê, Lucas Grandioso Grandioso Vamos lá, Lucas Vai explodir, vai explodir Vai explodir Ah, droga Filha da mãe É, eu não Agora ele tá sabendo jogar Aqui 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 eu fico longinho Ah, me enrosquei ali de novo Perdi a poupa Ah, vou botar Nossa, eu tô com muito pouco Boa, 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 boa Tô preso Sacanagem Sacanagem, velho Aí, roubei Vem, vem, Toto Eu tô com ele, mamãe Eu sei, mas não Foge, Lucas Foge Ah Busquei de novo Droga, 1 a 0 Voltando aqui com a moto Foi uma moto de frio Não, ferrou Ferrou Não Deve sair daqui Do de dentro Ah 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 Velho Que mancada Por que que o bagulho me fechou Trap it Não Não Não, 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 não Não Será que Linda, Lucas Boa Droga Não, peraí, peraí Não, não, não Passou, passou Puxa Que cabrito Ai, filha da mãe Ai, boa, roubei Pula, pula Ai, filha da mãe Não Vai, fecha, fecha, fecha De lá Head wins Ou quer dizer Tindinha wins Isso não pode acontecer Você não ganha mais Mostra, 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 mostra Ai, parou Parou É, gente Mas esse aqui foi, então Marmota vs Marmota de retorno aqui Vitória de Tindinha Finalmente também, né Aceita que dá em menos Finalmente, né, Momo Por que que as últimas só que ganhava tudo aqui Tinduque tá, ó Ó Lá nas estrelas Mas, galera Se vocês gostaram Então deixa aquele seu like Marmota maravilhoso aí embaixo E compartilha esse vídeo também Pra gente ficar bem felizão Beleza? É isso aí, galera Espero muito que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau, gente